Sumprimento, Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Ministro. O Sr. Ministro, em janeiro de 2020 o Governo abriu um concurso cujo âmbito e objetivo era a aquisição de serviços para a revisão e atualização do estudo das condições para a implementação dos subsistemas de VTS das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e da sua integração no sistema VTS do continente. Pergunto-lhe qual é a previsão das datas de lançamento para o concurso de implementação destes dois subsistemas concretamente, o da Madeira e o dos Açores? Que verbas estão orçamentadas ou vão ser orçamentadas naturalmente fruto deste estudo cujo concurso foi lançado em janeiro de 2020? Quais são as fontes de financiamento para estes projetos? Orçamento do Estado, o PRR ou o Quadro Comunitário Plurianual? Pergunto-lhe em concreto quais são as datas previstas para o início da execução da obra no terreno destes dois importantes subsistemas. Pergunto-lhe ainda se serão usados na sua prioridade enquanto função de gestão do tráfico marítimo ou se complementarmente esta informação que disponibilizam será também partilhada com as entidades que têm a responsabilidade da salvaguarda da vida humana e da segurança para que possa ser um precioso instrumento e ferramenta no auxílio à navegação, no auxílio a quem utiliza o mar como o meio do seu dia-a-dia e ou também de recreio. como calcula isto é particularmente importante para uma região arqueológica como os Açores. Muito obrigado.